Moça, moça, por gentileza, sabe onde ficou o cemitério mais próximo por aqui? Pra lá. Eu tô parecendo um esqueleto mesmo, é pra minha namorada, ela tem fetiche. Obrigado. E é isso aí, hoje é sexta-feira e eu vou pra onde? Festa Fantasia na Caribbean Disco Club. É nóis, moleque. Moça, por gentileza, você sabe o cemitério mais próximo por aqui? Cemitério mais fora da parada, quarta parada. Eu quero te explicar ali, você tem que cair, voltar, cair na enaramelo, é ali que tem. Você quer ir com Cabral, alguma coisa assim? Não, é no cemitério mesmo. É ali na quarta parada, se você dá o retorno aqui, você consegue descer, você vai cair lá. Tá bom. Tá bom? Obrigado, moça. Moça, por gentileza, moça. Foda-se. Moça, por gentileza, você sabe onde tem um cemitério aqui próximo? Só na minha formosa. Eu tenho um encontro com a minha namorada, é meio que um fetiche. Você acha que eu tô parecendo mesmo? É meio que um fetiche, eu tô vestido assim, é pra minha namorada. Você acha que ela vai gostar? Tá parecido com o esqueleto? Não. Não. Não! A CIDADE NO BRASIL 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 E é isso aí, final de balada, só o pó, balada muito boa essa caríbia, teve até open bar, deu pra curtir muito, muita fantasia criativa lá, muita mulher linda, foi sensacional. Muita bunda, muito peito. E agora passar no Mac, comer alguma coisa, porque a fome tá foda. Eu ia brincando pra mostrar. 10 a 0 aí pra mostrar. É isso aí, meu amor. E aí, oi, 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 oi! Estou dolorido, estou dolorido, estou dolorido. Ai!